Eu já fui perguntado uma vez, então, onde ficou Jesus, onde ficou o meu anjo da guarda quando eu fui violado? Uma moça pergunta assim, então Deus não ajuda? Como é isto? É realmente uma pergunta difícil para responder, porque não é tão fácil para entender. Jesus sempre está ao nosso lado, Nossa Senhora e o anjo guarda também. Mas vocês sabem que Deus nos deu a livre vontade. Deus não quer uma violação, de jeito nenhum. Mas como Ele deixou a livre vontade a este jovem, a este homem, que está... Um momento, eu estou pensando como Ele está... Vocês devem ajudar-me. O contrário de... Abusar, abusar. Então, como Deus nos deu a livre vontade, este jovem ou este homem está abusando a sua livre vontade e está fazendo o mal, está violando uma moça, por exemplo. Deus não quer isto. Não tem dúvida. Mas como Ele nos deixou a livre vontade, existe esta possibilidade que alguém faz o mal contra outra pessoa. E, enquanto esta moça é violada, Jesus está chorando, Jesus tem esta moça nos seus braços e o anjo da guarda está tentando para afastar o pecado, a violência, aquilo que é mal da pessoa. A guerra não vem de Deus. Aqui atrás dos pecados, da violência, são os anjos caídos. Aqui atrás dos pecados. 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 Obrigado.